Arthur Duval é mestre nesse tipo de teatro, vai lá provocar, é o tipo de política mais sensacionalista para ganhar views, para ganhar likes, que depois se traduzem em votos e não agrega nada, já vê ele protagonizando cenas absolutamente lamentáveis, de provocação, às vezes tem gente que não tinha nada, estava totalmente quieta na sua, enfim, é o que ele se especializou em fazer e, lamentavelmente, isso tem sucesso na nossa sociedade. Agora, a reação do deputado, ex-deputado, nesse caso aqui, ela cruza a linha. O Arthur Duval estava nessas provocações horrorosas que ele sempre faz. O ex-deputado foi para agressão física. Agressão física é um outro degrau. A agressão física, como o Sakamoto bem apontou aí, já chega no degrau do inaceitável e que tem que ser punido pela lei. O MBL, o Arthur Duval, saiu vitorioso nessa, porque estão nas câmeras apanhando, aparentemente, de pelegos aí de um ex-deputado. Isso é vitória para eles, vitória moral. Quem inicia a agressão está sempre errado e não pode ser aceito isso não.